Salve rapaziada, mais um vídeo no canal, véi! Mano! Salve Lelé! É isso aí, Gão! É isso aí! Rapaziada, primeiramente, quero pedir desculpa pra vocês aí, estamos gravando de portas abertas, o shopping ainda não encerrou o expediente. Isso. Quanto antes soltar esse vídeo pra vocês, melhor. Então dessa vez não tem corte, é vídeo sem edição. Tiro curto! Certo? Tiro curto! Tiro curto, o André tá bom. É isso aí, é igual um cafezinho curto. Vamos lá, deixa o likezinho, rapaziada, compartilha o vídeo. Vem cá, vem mais pra trás. Deixa o comentário, certo? É nóis. Fala de novo. Deixa o comentário, compartilha o vídeo. Deixa o likezinho. Deixa o likezinho. Isso. E o mais importante? Ano passa, o cabelo do André tá impecável. Não, e o ano não. E o ano, ó. E o mais importante? Feliz Ano Novo, rapaziada! Só no Leleco. Na casa de amor e felicidade. Na casa do você. Então, por aqui é no ano novo. Leco do Leleco do Beleco, Deco do Boteco do Leco. Só no Leleco. Bum. E o final, no final. Você paga pra isso. Ah, fazer o quê? Rapaziada, Siris S, os valores estão subindo. Tá uma loucura preço hoje no mercado de game. Tá tudo em falta. O que tá acontecendo, André? Passou o Natal Novo, ficou em falta, não foi? Tá uma loucura, né? Foi. O melhor preço continua sendo na Tag Games e a melhor garantia também. Sem dúvida. Então, você que ainda não comprou seu game no ano passado, esse ano é a chance. Vem gastar esse dinheiro e vem levar um game novo pra sua casa. Certo, Tag? Você falou na garantia, o que é a garantia? Um ano total e três anos de suporte técnico direto com a nossa assistência maravilhosa do... Lelequim. Tamo junto. Invictus. Só no Lelequim. Invictus. Invictus. Por que invicto, André? Porque não deixa passar nenhum sem conserto. É isso. Só no Lelequim. Só no Lelequim. Rapaziada, Siris S, 1949, bundle que acompanha Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Lembrando que são três jogos gratuitos e acompanha mil moedas de crédito e a skin personalizada de cada um deles. Certo, Igão? Falei besteira? Não. É isso. É isso. Siris X, 3.899, continua com preço bom, continua na promoção do ano passado, vamos manter esse valor aí até o dia que o Tag permitir, que o dia que ele vai falar que não vai dar mais desconto, acabou. Boa. Certo? Certo. E aí, Igão? Olha só. Vai deixar o André falar que o André tá alinhado. Charmoso demais, olha lá. Ave Maria, hein? Nossa. Eu voltei, hein? Diretamente da Bahia. Tô na área, hein? Olha aí. Agora é pra ficar. Caramba, Lili. Olha só, Lili. Olha aí, Lili. Ó, aqui. Se ligar, meu lugar. Olha. O Tag que promove isso pra mim e vocês, obrigado. De nada. E vocês também, seguidores aí, um abraço, hein? Seguimores. Seguimores. Igão, vem aqui, Igão. Deixa o João pra lá. Então, agora, vamos continuar na promoção. Deixa aqui comigo, o Igão não quer falar disso. Não, vem, Igão, vem, Igão. Vamos falar de Play 5? O Igão vai falar de Nintendo? Primeiro, Igão, vem, Igão. É a hora da alegria, a hora do amor. Feliz ano novo, rapaziada, tamo junto. Ai, Filiz. Acerto? Estamos confiçando aqui pra lá. Certo? Certo. Mario Bros. Nintendo Switch. Não, Pokémon e Splatoon, amigão. Vamos lá. Tô errado, hein? Tá errado. Nintendo Switch ou LED, rapaziada. Só tem embreagem. Tanto do Pokémon ou do Splatoon, edição limitada. Vai tá saindo apenas por R$2.899,00. Certo, rapaziada? Só o Liliuco na cara do Bozé. Maravilhoso. Vamos lá. Aqui, ó. Switch Lite tá aqui. Light. Ô, amigão, aqui, ó. Pra você que quer adquirir a versão portátil do Nintendo Switch, você vai tá pagando apenas R$1.199,00. Ah, isso! Isso! É que ele não tinha visto a lombada. Ele não tinha visto a lombada. Faz tempo que a gente não grava, então vamos lá. Tá destreinado. Nintendo Switch V2, versão do Mario Kart com mais três meses de assinatura individual. Vai tá saindo apenas por R$2.099,00. Pressão, hein, já com o joguinho e os três meses de assinatura. Joguinho não, jogão. E vem caindo o preço, hein? E aqui, ó. O LED, o padrão, alegria, amor. E tem no Switch. A cor da paz. A cor da paz. A cor do ano novo, da alegria e do amor. Felicidade. Você é louco. Então vamos lá. O LED padrão vai tá saindo apenas por R$2.399,00. Isso. É isso. Um ano de garantia, três anos porte técnico na casa do Leleco. Do Leleco. Na casa do Leleco e do Bozé. E do Lilio. Vamos lá, velho. Boa, é isso aí. Rapaziada, Playstation 5. Continua num preço bacana, mas corre pra adquirir porque vai subir o preço. Tá ficando em falta já. Lembrando que são peças limitadas, então aproveitem pra poder adquirir esse console. Modelo digital com God of War por apenas R$4.299,00. O modelo mídia física com o FIFA 23, R$4.499,00. E o modelo mídia física com o God of War, R$4.699,00. Lembrando que os jogos são mídia digital, então não vem o CDzinho. Você vai fazer o download quando estiver lá na sua casa. Exato. E aí, André. O que você tá jogando esse ano? Você é louco. Você tá ligado, né? Por que eu errei? Porque ali, ó. É a versão do Cleitão, velho. É do Cleitão, o bom de guerra. É isso. Ó o peitinho. Esse cara é maravilhoso. Mas esse jogo é esplendoroso, né, Oigão? É esplendoroso. É esplendoroso. Muito bom, muito bom. Coloroso. Ah, esse é coloroso. Ele pegou uma nova parada. O Tag, mostra a nossa TVzinha nova antes da gente falar. Olha, Miquinho, olha. Olha a TVzinha nova, gente. Ficou bonito demais. O espaçozinho, olha. Ô, Leleco. A gente quer ver a coisa bonita. Olha lá, tem uma TVzinha retrô muito louca. Gostou, Leleco? Muito louca. As duas são muito loucas. A gente tem que ganhar muito cargosas, né? Essa daqui é muito da hora, velho. Ah, vamos falar de controle? Controle. Vamos falar de controle. Começando com multimídia do Playstation 5. Calma, calma. Com apenas R$199, você vai vir aqui na nossa loja e vai adquirir esse controle maravilhoso. Pra você que gosta de assistir Netflix, Disney+, no seu videogame, esse é o controle. Muito top, né, Tag? Top demais. Você tem um desse? Tenho. Você faz o que com ele? Avanço o joguinho e volto o joguinho. Não, firmezinho. Aí sim. Firmezinho, firmezinho. Aí sim. Básica alfadora, por apenas R$249, o charger original do Playstation 5. Lindo. Com o design do game ainda, né? Parece o console. É o padrão, né? Controles. Playstation 5. R$349,00 a promoção do controle branco do Playstation 5. E R$399,00 nós temos as cores preto, vermelho e azul nessa promoção pra vocês. O controle do God of War, R$499,00. Ainda tem algumas peças, então aproveita pra poder adquirir. Controle do Series. Aí é com você, meu amigão. Vou deixar na sua mão. Não, não mudou muita coisa não. Vai ter subido, né? Certo? R$499,00, vermelho, verde e azul, branco ou preto, certo? Uhum. E os personalizados. Lunar Shift, Mineral Camo e Strike... 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 Daystrike. Trava a língua esse aqui, hein? É esse mesmo. Daystrike Camo. Por apenas R$529,00 você consegue adquirir esse controle. E aí, Gão, tem mais alguma coisa? Acessórios, jogos... Os 3D. Quanto? Quanto, quanto, quanto? Quanto? R$449,00. É isso? R$429,00. R$29,00, né, Otágio? Isso é muito bonito. É do novo, é do novo. É do novo, Otágio. Nós amamos você. Você podia me dar um desse de presente. Não dá. Otágio, é do novo, vida nova, videogame novo, certo? É isso. É isso. Boa. Lembrando que aceitamos o seu console como forma de pagamento. Então trata o seu game e sai com um game novinho aí e leva pra sua casa. E todos os valores que a gente passou é adicionar o dinheiro no Pix. São a lista em dinheiro e facilitamos no cartão com as melhores condições. Vitão, bem lembrado, parabéns. Gente, você é o Clayton, cara. O bom de guerra. Controle de Playstation 4, gente. 279. Vamos seguir a promoção? Vamos fazer isso. 279. Temos as cores. Camuflado, vermelho, Midnight Blue e preto. Boa. Certo? E é isso? Aguardamos vocês amanhã, sabadão, das oito e meia às quinze e de segunda a sexta, das oito e meia às dezoito. Tamo junto. Só do Lenico. Tamo junto. E é nóis. Deixa a notinha do Igão aí embaixo. É isso. Deixa a notinha do Igão aí embaixo. É nóis. É nóis. É nóis. Valeu!